Desde que a Uzi Minas anunciou no último dia 29 que irá parar de produzir aço em Cubatão, a Baixada Santista vive uma expectativa muito ruim por conta das prováveis demissões na siderúrgica. Estima-se em 4 mil empregos entre diretos e indiretos. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o jornalista, economista e consultor financeiro Rodolfo Amaral. Rodolfo, boa noite, obrigado por participar aqui conosco. Nós encerramos a edição de ontem aqui do Caderno Regional, dizendo que a prefeita Márcia Rosa de Cubatão estava indo até Brasília conversar com o ministro, o Miguel Rosseto, para tentar reverter essa situação. Bom, a reunião aconteceu, com representantes de sindicatos também, e a decisão do ministro foi solicitar que a Uzi Minas suspenda por pelo menos 4 meses essas demissões. Tendo em vista isso, Rodolfo, minha pergunta para você é a seguinte. Essas prováveis demissões são realmente reversíveis? Ou tudo isso que a gente está vendo não passa de um jogo de cena política? Eu vi o governador também, o vice-governador, Márcio França, que esteve aí em Cubatão, dizendo que foi precipitada a atitude da Uzi Minas, que poderiam conversar antes. Dá para reverter essas demissões, Rodolfo? Bom, boa noite, Irineu, boa noite a todos. Eu acho que dá, mas a gente tem que ser mais pragmático, mais objetivo, e entrar nessa negociação com alguma forma de troca. No caso do governo do estado de São Paulo, há de se pensar em fazer algum tipo de compensação com relação ao recolhimento de ICMS, ou se reduz a líquido, ainda que... Foi o que o vice-governador até citou, né? Ainda que seja temporariamente, para que a empresa se recupere com relação aos seus custos e possa ser mais competitiva no mercado, como o governo federal também tem a sua parcela de PIS, COFIS, que onera não só, no caso, a Uzi Minas, mas todo o setor siderúrgico nacional. A Uzi Minas, na verdade, eu também acho que ela foi precipitada e o governo federal poderia entrar, já que o ministro do trabalho atendeu a prefeita de Cubatão. Há uma medida provisória, em vigor, que rege um sistema de proteção ao trabalhador, com jornada de trabalho reduzida em 30 horas, uma compensação financeira do governo federal para que esses trabalhadores não tenham perda de ganho salarial. E eu acho que esses mecanismos é que têm que ser apresentados para a empresa. Não é verdade também que a Uzi Minas está sofrendo esse aspecto apenas por causa da competição da China, como eles vêm anunciando. É uma competição desleal, não há dúvida, mas é uma competição desleal para todas as siderúrgicas brasileiras. E a Uzi Minas, em 1998, ela respondia por 29,8% do mercado da produção interna de aço. Em 2014, está com 17,8%. Perdeu 12 pontos percentuais nesse período. Perdeu para quê? Por causa da China? Não, perdeu para outros concorrentes no próprio mercado. E essa é a grande discussão. Um outro aspecto, Lino, que o povo do estado de São Paulo deve pensar é o seguinte. A Uzi Minas tem duas grandes usinas. A de Cubatão e a de Ipatinha. A de Cubatão tem capacidade de produção de 4 milhões e 500 mil toneladas. A de Ipatinha, 5 milhões de toneladas. Ora, se nós vamos reduzir a produção para o enxugar, por que não se fez 50 e 50? Por que as demissões ficarão só com o estado de São Paulo? Porque a empresa é originária de Minas, mas quando se interessou pelo porto de Cubatão para os seus negócios, ela veio e comprou a Uzi Minas. Que, aliás, quando criou a Cozipa, em 1998, criou a nova Cozipa. E aí, é uma coisa curiosa. Naquela época, a Cozipa que estava sendo adquirida pela Uzi Minas, Lino, ela virou controladora. Por quê? Porque ela tinha um crédito tributário que só ela poderia se apropriar. E aí, a Uzi Minas deixou que a Cozipa fosse controladora para se beneficiar, algo em torno, na época, de 3 bilhões de reais de crédito tributário nos lucros futuros da empresa. E se aproveitou disso. Ou seja, a Uzi Minas comeu a carne e quer que o povo paulista roue o osso. Eu acho que é justo que a nossa região se mobilize, nossas autoridades, mas de uma forma mais pragmática. Apresente elementos que possam, num determinado período, seja ele de um ano, dois anos, até que haja instrumento de recuperação da produção do aço, a gente evite essas demissões. Sim, você acha que essa é uma forma da própria Uzi Minas estar forçando essa situação? Eu creio que sim, mas eu acho que esse tipo de negociação é difícil de se fazer isoladamente. O setor do aço, as siderúrgicas, já vem há quatro, cinco anos apresentando reivindicações ao governo federal no sentido de redução da carga fiscal, que ela é muito elevada sobre o setor siderúrgico. Eu acho que chegou a hora de se pensar como um todo, porque senão nós vamos, na verdade, não só mais consumir os tecidos da China, vamos cada vez mais consumir o aço, porque lá a mão de obra é muito barata. Não que aqui seja cara, dicas e passagens. O custo da mão de obra no faturamento das siderúrgicas não chega a 10% na média dos últimos 17 anos. Nós estudamos essa situação. Então, não é demitido o trabalhador que se enxuga gastos. Não é fechando uma unidade de produção da forma com que foi anunciada, de uma forma abrupta, que se resolve isso. É evidente, é uma empresa privada, é uma SA, que tem acionista, negocia ações na Bolsa. A gente tem que respeitar as empresas. Mas se elas se aproveitaram no determinado período da nossa região, chegou a hora de dar a contrapartida. Você teme que isso possa causar um efeito cascata em relação, por exemplo, aos tributos que são recolhidos na cidade? Não só o desemprego desses trabalhadores, mas os tributos que deixam de ser arrecadados no município de Cubatão, obviamente, vai diminuir ainda mais o poder aquisitivo também das pessoas. Nós fizemos uma estimativa, que foi anunciada hoje nos jornais, que de massa salarial haverá uma redução em torno de 250 milhões. Como é que nós chegamos a esse número? O ano passado, o setor siderúrgico nacional movimentou de folha salarial 7 bilhões e 200 bilhões para o universo de 117 mil trabalhadores entre diretos e indiretos. O que deu um per capita e ano de 62 mil reais por trabalhador, multiplicado pelos 4 mil que serão demitidos, deu 250 milhões. Mas, além disso, Cubatão perde 3 bilhões no seu valor adicionado, que é referência para o seu índice de ICMS. Ou seja, se se concretizar isso, além de se perder 250 milhões de massa de salários, Cubatão vai perder da sua arrecadação de ICMS algo em torno de 60 a 80 milhões de reais, que é hoje o equivalente a quase 10% da receita do município. E é por isso que a prefeita de Cubatão, com razão, está desesperada e está dizendo que a prefeitura fecha. Eu não diria que fecha, mas vai enfrentar seríssimas dificuldades para pagar as despesas mais elementares. Se já não estava fácil, não vai ficar melhor, né, Rodolfo? Bom, os petroleiros estão em greve também em nível nacional, não é, Rodolfo? Estão realizando constantes protestos na região. Hoje já não teve troca de turnos lá na Revinaria Presidente Bernardes e em Cubatão. A produtividade está caindo, quer dizer, é mais um agravante também para a situação econômica da região? É, eu diria que essa é uma preocupação que as autoridades têm que ficar de olho já. Eu venho dizendo isso já há alguns anos. Mesmo quando se anunciou a questão do pré-sal há três ou quatro anos, o que a gente percebe é que o governo federal vem expandindo as suas usinas em São José dos Campos, em Paulínia, e os investimentos na capacidade de refino da Refinaria Presidente Bernardes está ficando aquém. E o Estado de São Paulo hoje refina 45% do petróleo brasileiro. O que significa dizer que se nós não ficarmos atentos, não ficarmos lutando pela expansão da capacidade de refino da Refinaria Presidente Bernardes, daqui talvez alguns dois anos a gente esteja aqui discutindo demissões também na Petrobras. Mas essa é uma decisão política também para o seu Estado de São Paulo, Rodolfo? É, veja bem, o Estado de São Paulo hoje já detém, como eu disse, quase 50% do refino brasileiro. É uma grande briga com o Rio de Janeiro, porque no caso do petróleo, o imposto fica no local da origem, não no local do destino. E o petróleo, na verdade, a origem, a sua maior capacidade é da bacia de campos no Rio de Janeiro. É por isso que o Rio de Janeiro tem uma resistência com relação a São Paulo, mas é um dispositivo condicional. Eu acho que a prefeita Márcia Rosa deve ficar atenta, porque assim como a Uzi Minas tem, o ano passado o município de Cubatão teve um valor adicionado global de 13 bilhões. 5 bilhões vieram da Uzi Minas. Outros 5 bilhões vieram da refinaria. Se a refinaria começar a enxugar seus quadros também, aí de fato vai ter que fechar as portas, porque não vai ter como bancar uma folha de pagamento de Cubatão que já está beirando a ordem de 500 milhões de reais. Rodolfo, só para a gente encerrar, eu queria saber qual a sua perspectiva em relação ao fechamento e a resolução dessa situação. Eu espero, amanhã me parece que tem uma reunião dos prefeitos do Condesby com o presidente da empresa. Eles pediram, tiveram uma moção aí de pedir 120 dias, que não se dê 120, se dê 40, se dê 60 dias, mas para que se estude medidas práticas. A gente já teve a oportunidade de fazer um estudo preliminar, analisando a situação do mercado em geral e agora precisa ser mais pontual, precisa ver qual é a disposição do governador, por exemplo, de mexer com o ICMS, do governo federal de aplicar esse projeto aí de proteção ao trabalhador com uma remuneração. O governo federal não está abrindo mão de nada mais ultimamente, né, Rodolfo? É, mas veja bem, isso já foi aprovado, essa medida provisória, para proteger os trabalhadores brasileiros, as demissões que estão ocorrendo no país todo, não é pontualmente no caso siderúrgico e pontualmente no caso de Cubatão, mas a medida já existe. Então, já que existe, vamos tentar aproveitá-la para esse momento. Eu acho que quem esperou até agora para tomar uma decisão, como foi o caso da Uzi Minas, não vai ser mais quatro, cinco meses que vai dificultar o trabalho e os resultados da empresa. Eu acho que é sensato se conseguir, pelo menos, esses dois meses para a gente encontrar uma alternativa mais pragmática. Conversei aqui com jornalista, economista e consultor financeiro, Rodolfo Amaral. Rodolfo, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Caderno Regional e uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço e desejo sorte aos prefeitos na reunião de amanhã.